Um homem culto, vigoroso e inovador, que estava por novos e importantes pilares nas excelentes relações entre Cabo Verde e Portugal, deixando saudades e um vazio impreenchível, escreveu o Chaco de Estado Cabo Verdeano na sua conta pessoal do Facebook. Ficamos todos nós infinitamente mais pobres, referiu José Maria Neves, grato pelo seu irrepreensível, ligado expressando sentidos péssimos a Portugal, aos familiares e aos amigos. Foi com profunda tristeza que o governo de Cabo Verde tomou conhecimento da morte do embaixador de Portugal em Cabo Verde, função que o desempenhou com elevado sentido de Estado, sempre atento e disponível para cooperar para o fortalecimento das relações entre Cabo Verde e Portugal a todos os níveis, lhe-se numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Neste momento de dor e consternação, o governo de Cabo Verde enderasse ao governo e ao povo de Portugal, em particular aos familiares do malogrado, as suas mais profundas condolências, concluiu. Paulo Lourenço foi vítima de um enfarte cardíaco fulminante após uma caminhada pouco antes das 20h de sexta-feira. Apesar das manobras de reanimação, chegou já sem vida ao Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.